Música Música A força do assalto entra dessa dor O meu olhar vai dar maçã dessa dor Na hora que for eu chegar Eu sou o meu doido O seu assinante fez de perdão Da mesma coisa, da coração da mão Eu vejo eu pegando o fogo Eu já vou direto a hora mesmo que parecer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer A seu posto e você, amor Eu vou gravar maçã de novo Eu vi uma coisa muito certa, amor A força do assalto entra dessa dor O meu olhar vai dar maçã dessa dor Na hora que for eu chegar Eu vi uma coisa muito certa, amor A força do assalto entra dessa dor O meu olhar vai dar maçã dessa dor Na hora que for eu chegar